Salve, salve essa galera do canal Tecnologia Radioativa, tudo bom com vocês? Hoje quem fala novamente é o Pedro, tá? E hoje a gente vai estar removendo o pessoal, é, removendo senha, tá? Removendo lentidões, travamentos, processos em que envolve o software do aparelho. E como a gente vai fazer isso? Executando um hard reset no Zenfone 3 Max, modelo de referência ZC553KL. Lembrando que esse processo serve para qualquer modelo de referência do Z3 Max, que é esse aparelho que a gente está aqui. Certo? É um aparelho muito bonito, por sinal, bateria embutida. Mas é isso aí, tá bom? Remover senha, processo de lentidões, travamentos, quando aparece mensagem de Google parou, aplicativos parou, armazenamento do aparelho está cheio. Então, esse procedimento que a gente vai estar ensinando agora, vai corrigir esse tipo de erro, tá bem? Então, vamos lá. Primeiro procedimento que a gente tem que fazer, é retirar os chips e cartão de memória, como também tem uma carga legal na bateria aí, no mínimo 30%, beleza? Aposto que é feito isso, vai apagar todos os arquivos do seu smartphone, então é bom fazer um backup, se você tiver condições. Tá bom? Primeiro passo, desligar o aparelho. Pronto, perfeito. Após desligar o aparelho, a gente vai apertar agora, com as seguintes combinações de botões, tá? Basta prestar bem atenção. Eu vou pressionar o botão de volume pra baixo, e a tecla Power. Quando o aparelho ligar, aparecer a logozinha da Asus aqui, eu vou soltar apenas a tecla Power, e continuar pressionando o volume pra baixo. Certo? Vamos fazer comigo que vocês vão entender, ó. Apertei volume pra baixo, apertei a tecla Power. O aparelho vai ligar. Ligou, eu solto a tecla Power, e continuo pressionando o botão de volume pra baixo. Até aparecer esses nomezinhos aqui, a telinha, certo? Vou dar um zoom aqui pra vocês visualizarem melhor. E aqui a gente navega com o botão de volume pra cima e pra baixo. A gente agora vai nessa opção aqui, ó. Wip Data, Factory Reset. Vocês conseguem ver bem? Wip Data, Factory Reset. Vou selecionar com a tecla Power. E... E é isso. Tecla Power. Vai aparecer aqui embaixo, ó. Sendo que está sendo apagada, o Wip Data. Eu devo aguardar. Geralmente isso é bem rápido. Está demorando um pouco mais neste aparelho. Então, pessoal. Pode estar guardado aí alguns minutinhos, tá? Apareceu aqui, ó. Dato Wip Complete. E a gente volta pra essa tela aqui, ó. Então, a gente vai agora selecionar a opção Wip Cast Partition. Essa daqui, ó. Selecionar com a tecla Power. E Yes. Novamente voltamos pra cá. Wip Completed. A gente volta pra cá agora. E seleciona a primeira opção Reboot Sustain Now com a tecla Power. O aparelho vai reiniciar. E o processo está feito. Nesse exato momento. Nós só devemos aguardar o aparelho iniciar. Com as configurações originais de fábrica. Lembrando que... A primeiro momento. A primeira inicialização do aparelho. É o sistema Android. Ele vai estar sendo reinstalado todos os aplicativos. Então, vai demorar um pouco mais. Então, o que a gente tem que fazer é simplesmente aguardar, tá? Pode ser que demore 5 a 10 minutos. Mas... Fica tranquilo. Vai no banheiro. Bebe uma água. E volta. Que o seu aparelho vai estar funcionando perfeitamente. O vídeo é basicamente esse, tá pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem. Espero que vocês deixem o like no canal. Se inscrevam. E qualquer dúvida, comentem aí embaixo. Que eu vou estar pronto pra auxiliar todos vocês. Temos mais e mais vídeos aí sobre o mundo Android. Dá uma olhadinha no canal. E deixa aquele like. Fui. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho